Eu postei errado no outro vídeo, mas agora sim vamos responder essa pergunta. Como é que foi desenvolvido o primeiro jogo brasileiro? Lá no primeiro programa Drops Debate, eu perguntei para o Renato De Giovanni, um dos pioneiros do cenário, se ele tinha sido o primeiro desenvolvedor brasileiro. Ele deu detalhes sobre a Amazônia, um dos primeiros jogos brasileiros feitos. Vamos ver aqui, lá na live do Drops de Jogos, Drops Debate 1. Tem uma coisa que eu, desculpa, tá mudando toda hora, que eu falei isso com calma uma vez. Você de fato foi o primeiro desenvolvedor ou existiram pessoas de você? Eu não sei, eu não sei se dizer, se você chegar e quiser pegar a hora. Quem foi o primeiro brasileiro que desenvolveu o jogo? Eu tenho quase certeza que não fui eu. Eu comecei... Tá gostando desse conteúdo? Like, inscrição no canal, gente. De fora com a informatização. Eu comecei quando ela já começou a entrar aqui. Então já tinha gente que já mexia com programação há bastante tempo. O Renato é o mais persistente desenvolvedor de Jogos do Brasil. Ou é o primeiro desenvolvedor com uma bela equipe de imprensa que está lá promovendo ele. Isso na roupa do Alex Machado, que na época daquele livro que ele fez, era o primeiro, da lista que ele tinha lá, o meu jogo era o primeiro. Então pegou e ficou. O jogo é Amazônia. Mas eu gostei de uma coisa, assim, posso não ter sido o primeiro programador a ter criado o jogo, mas certamente eu fui o primeiro game design brasileiro, porque eu já era formado em design e eu levei essa concepção do design para dentro da criação dos jogos. Tanto que na época eu brigava com os outros programadores que eles não entendiam absolutamente nada de diagramação, de comunicação visual. Eu tinha um, inclusive, que era daltônico. Então para ele as coisas não tinham a importância. Eu falava, olha, tem todo um monte de regra que é estabelecida em cima do nosso costume de leitura. Você tem que fazer as coisas da esquerda para a direita, elas têm um impacto tal. Da direita para a esquerda o impacto vai ser diferente. Então, coisas que eram da minha área de profissional. Entendeu? E também na hora de produzir os produtos, os modelos, os coisas e tal. Então, esse game designer brasileiro, o primeiro game designer brasileiro, eu aceito, de bom grado, porque eu acho que não teve nenhum com o seu ganho. Renato, responde só a pergunta do Léo sobre o momento que você achou mais... Então, de lá para cá, ao longo de todos esses anos, eu vi muita evolução na parte técnica. Eu vi muita evolução na parte de gameplay, enfim, dos equipamentos, principalmente. Mas não houve muita evolução na parte, digamos assim, de produto cultural. Entendeu? A gente, não sei, eu sinto uma diferença, por exemplo, quando eu escuto uma gravação de uma determinada música, que foi feita lá nos anos 60, e aí eu ouço uma gravação hoje, pode até citar um que eu coloquei no poste meu lá, o RC Naveia, que é o filme do Roberto Carlos, que pegou as músicas do Roberto Carlos e regravou em estilo atual, mas mantendo a fidelidade da criação original. Ela é muito mais encorpada, ela é muito mais... você sente que isso aqui é de hoje. Entendeu? E eu lembro como era a música, porque eu vi muito, toquei muito, cantei muito quando eu era adolescente, sabe? E se pegar uma gravação daquele tempo, você vai ver que ela é bem, bem assim, bem magrinha. Então essa diferença aí eu não vejo nos jogos, de um modo geral, não só daqui do Brasil, mas de um modo geral. A consistência dos jogos não evoluiu tanto quanto evoluiu, por exemplo, a parte técnica. Isso é uma pena, porque a gente podia estar jogando coisas muito doidas hoje, e a gente está atirando, correndo, cuspindo. Gente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer pessoalmente a presença do Carl e do Léo, nossos entrevistadores, e mandar um salve aí para o Renato. E perguntar uma coisa que eu sempre costumo falar em entrevistas, tem alguma coisa que a gente não perguntou e você queria comentar? Me estamos, mas... Deixa eu falar outra vez. Vai estar bacana, achei legal. Legal, Renatão. Obrigado para vocês que vão assistir esses vídeos agora no YouTube, a gente pretende fazer semanalmente o nosso Objection. Se vocês tiverem sugestões, críticas, dúvidas, por favor, comentem aí embaixo, deem a sua curtidinha, assinem o canal e vamos seguindo todos juntos. É isso aí, abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigado.